Bem-vindos ao canal da madeira. Bem, fiz aqui a divisória com a tupia, né? Ó, pra colocar o vidro, as canaletas aqui, tá encaixando direitinho, nesse outro aqui também. E agora eu vou passar o verniz escurecedor aqui. Aquele verniz ali é um outro. Inclusive até tive um probleminha aqui, eu desenhei as letras, mas não deu certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a micro-retífica, pintar as letras de preto e passar aqui um verniz comum. Vai ficar legal até. Esse tom aqui, como eu disse, foi com outra verniz. Aí pra mim chegar nesse verniz aqui, ó, nessa cor, que é aquela mesma cor lá, eu não tenho verniz escuro. O que eu tenho é pouquinho, então eu tenho que preparar o verniz. Então eu pego uma lata de verniz em color, né? Que seria esse amarelinho aqui. Pode vir até também aguadinho. Por quê? Porque eu vou vir com o betume. E o betume, ele é bem viscoso. Então eu viro um pouco aqui. Opa! Acho que vira até demais. Bom ver. Ó! E cheguei nessa tonalidade aqui. Como a madeira, ela é uma madeira bem resistente, por mais que fique meio, vamos dizer, com bastante solvente, não vai afetar tanto o meu serviço, porque... Ó! É, isso aí. Vamos ver. Botar mais um pouco. Aí. Pra ver se eu consigo deixar ele mais viscoso. Bom, acho que é isso daí. Então aqui tá o meu betume, né? E agora vamos ver como é que vai ficar aqui na madeira. É, ficou meio... Ficou meio aguadinho. Mas... Não vai fazer diferença. Porque ele vai evaporar, né? O solvente vai evaporar. E a madeira, como é uma madeira bem resistente, não vai... Não vai danificar ela. Eu tenho só que tomar cuidado, é quando for passar aqui nessas beiradas, ó. Pra que ele não escorra. E no caso, como eu tô passando com o pincel, eu procuro passar no sentido do veio da madeira. Aí. Outra coisa. Quando eu for passar aqui, ó. Nessa canalitinha, eu não posso passar muito. Eu vou passar, tipo, umas duas, três demãos aqui, ó. Mas na canalitinha, eu vou passar só uma ou duas. Porque ela tá... Um pouquinho... Olha, um... Acho que meio milímetro maior que a... Que o vidro. E mesma coisa no outro lado. Então, eu vou pintar e já vamos vim com o resultado. Bem, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. A madeira já tá começando a puxar o... O verniz com o betone. Olha só. Aqui deu uma embaçadinha, porque ficou um pouco mais grosso. Mas vai desaparecer. Agora aqui nessa outra. Olha só. Comecei a passar ela. Ó. Ela fica enrugadinha assim. Mas o segredo tá aqui, ó. Aqui eu tava passando por último, ó. Olha só o que eu quero mostrar. Você pega o pincel. E aí, como é uma tábua comprida. Você vem com ele. E vai até o final. Aí vem de novo. E vai até o final. Porque esse detalhezinho aqui dele. É o que vai deixar... A pintura bonita. Entendeu? Ó. Aqui, por exemplo, ó. Tá tudo meio que empaçocado, né? Só que daí você vem e espalha até o fim. Aí vai dizer, ah, mas se passar com rolinho não sei o que. Cara, eu sempre faço assim. E as pessoas gostam. Entendeu? Porque dá esse efeito meio... Bem marcenaria. Bem... Bem coisa de verniz. E aqui também, ó. Sempre no mesmo sentido do veio. Bom, pessoal. Então aí vocês puderam ver, né? Como é que tá ficando aqui. Pintando com betume, né? Ele dá esse efeito aqui meio... Escurecedor aí. Não sei se um verniz muito escuro ia ficar assim. Mas eu sei que amanhã vai tá legal. Ó. Toda a extensão dele aqui. E da outra aqui que eu já passei uma de mão. Bom... Pra finalizar, vamos guardar agora nosso... Nosso verniz aqui pra poder amanhã de manhã utilizar, né? Reutilizar. Então como é que a gente vai guardar? A gente coloca num potinho de sorvete. Aqui. Super dica. Fecha. E daí não vai ter como... Como ele evaporar, né? Porque o que evapora é o solvente. E aí amanhã talvez eu tenha que colocar só um pouquinho. Então lá tá o verniz. E a... E o pincelzinho. Pra gente reutilizar. Eu costumo guardar... O... O solvente. Sujo mesmo. Numa garrafinha aqui, ó. Daí eu boto um pouquinho aqui. E já lavo meu pincel. Ó. Já lavo meu pincel aqui. Com ele sujo mesmo. Já que o... O verniz é escuro, né? Aí pego. Passo numa madeirinha. O pincel. E venho de novo aí. Guardo. Eu utilizo meu... Meu solvente. Já que o solvente é caro, né? Então é esse daí. Canal da Madeira. Como usar bitume. Aqui. O marceneiro. É você.